Vamos começar com o nosso primeiro assunto? Mês de maio, mês das noivas, a gente sempre fala, né, da cerimônia, de tudo mais, dos casamentos lindos que a gente acompanha aí pela televisão. E você sabe que tudo evolui, né, e esse mundo de cerimônia de casamento também. A gente vai falar a respeito das novidades, então se você tem alguém aí na família, alguma amiga que vai se casar, tá pensando no que fazer, fala pra ligar no SBT porque eu vou conversar com a minha amiga Lauren Foltran, que é cerimonialista. Tudo bom, Lauren? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo jóia? Tudo bem. Não é verdade que evolui? Evolui, Miriam. Todo ano, você que trabalha com isso, tem novidade? Tem muita novidade. É praticamente de mês a mês tem alguma coisinha nova no mercado pras meninas. Pessoal, investe bastante nessa área, né, que gostoso, né? Isso que é bom. Porque quando a gente fala em ser criativo, a gente tem que também ter uma certa parcimônia pra não pagar mico, né? Sim. Então você tem que fazer uma coisa legal, uma coisa diferente, mas também uma coisa que primeiro caiba no orçamento e o segundo que seja a cara dos noivos, né? Como que você tem essa percepção quando alguém te pede alguma coisa e você fala poxa, mas isso não é a tua cara? Como é que você vai falar isso pro cliente? Então, dentro do ramo do cerimonial, durante o nosso período de entrevistas, o período de diálogo mesmo com os noivos, a gente cria uma união mesmo pra onde eu consiga identificar o perfil de cada um deles, né? Então é através mais do diálogo, da conversa, até mesmo pra gente conseguir orientar alguma coisa que tenha a ver com o perfil do casal pra compor o casamento no dia, né? Ficava bem bacana, né? E ó, a gente separou algumas fotos pra mostrar pra vocês as novidades. Vamos começar falando da cerimônia, né? O que que mudou nas cerimônias de um tempo pra cá? Essa primeira foto dá pra perceber que parece que estão aí num campo, né? No meio das árvores. Isso. Esse é um casamento remetente totalmente ao ar livre, né? É uma tendência muito usada aqui na nossa região, também no Brasil, né? Sim. Essa foto já não é daqui, é uma foto de fora, norte-americana. Mas aqui tem fotos assim, tem lugares assim lindos também, né? Nós temos muitos lugares parecidos, né? A noiva não tem medo que chova numa... Tem, tem. Tem que olhar no clima-tempo lá pra ver se vai chover. Isso. Quando a proposta é uma cerimônia ao ar livre, a gente tem sempre que ter já em mente um plano B, né? Nada é feito sem ter aquela segurança já determinadamente, assim, tá lá guardadinho. Se precisar, a gente tem como correr, como ajudar, né? Vamos ver a próxima foto também, ó, que são novidades na cerimônia. Então saiu um pouco de dentro da igreja, foi lá pro campo, como a gente mostrou, e essa daí é na praia, é isso que eu tô vendo ali? É no mar. Olha, ainda tem muita gente que se gosta e tem um sonho de casar assim. Tem. Isso realmente é um sonho de muitas noivas, né? Uma cerimônia, além de ser no ar livre, ter aí essa composição com mar, areia, né? Então é um sonho de muitas noivas, também é um estilo muito bacana. Tem bastante gente que procura, sai, se planeja o casamento, às vezes com anos de antecedência, pra conseguir fazer um mini wedding na praia. Olha que delícia, né, gente? E tudo isso tem que ser combinando, né? Porque daí você vai casar na praia e o vestido de noiva muda. Sim. A roupa do noivo também muda, a roupa dos convidados muda. Muda tudo, né? Você tem que decidir primeiro o que você quer. É no campo? É na igreja? É na capela? É num buffet? Onde você vai querer, né? Tem mais foto, vamos dar uma olhadinha. Mais fotos de cerimônia do casamento. Pode ligar pras amigas aí, pode participar do programa, nosso WhatsApp tá na tela. Ó, esse daí também é no campo. Também é no campo. Mas esse daí parece ser mais chique, como é que é? Isso, esse estilo de decoração, a gente costuma ditar ela como um estilo vintage, né? É um rústico fino, né? Perfeito. Aí tem a preparação. Tem do rústico fino. É, fica muito legal. A gente trabalha bastante utilizando já o que a natureza tem pra compor o cenário, né? Então é a grama mesmo, não tem nada daquilo do tapetão, né? Que é mais ligado à igreja e tudo mais. Então a gente procura utilizar o máximo possível da natureza, do que o ambiente tá oferecendo. Já oferece ali, né? Isso. Agora a gente vai mudar pra decoração. Pra gente mostrar as novidades aí de decoração pra você que tá em casa. Porque também faz parte de todo esse processo. Como eu falei, você tem que decidir o que você quer. Decidiu? Aí sim vocês vão criar, né? Essa foto tá bem diferente. Tá. Essa foto é uma proposta bem bacana que já vem de alguns meses pra cá, tá? Alguns decoradores já estão trabalhando bastante com isso. Então tem muito coisas suspensas, flores suspensas, iluminação. E mesmo assim ficou leve, né? Você vê? Fica, fica. Também fica aquele rústico fino. Sim, exatamente. Fica muito legal. Forma um composê bem bacana. Pode passar? Vamos ver mais uma tendência aí, olha. Porque a Lauren trabalha com isso todos os dias, né? Ela pode falar pra gente. Uau! Olha só! Baita lugar, hein? Bem bacana, né? Bem bacana também. É outro estilo completamente diferente. Sim, sim. Essa foto já mostra pra gente um casamento num salão de festas, né? E especificamente, também voltado pra essa questão de iluminação, a gente tem aí a estrutura de pista de dança. Então, nos casamentos a gente utiliza também aquele tapete lonado, onde vai a inicial dos noivos, ou até mesmo o nome, né? Mas, trazendo como tendência a iluminação, a gente tem agora as pistas de dança, né? Iluminadas com LED. Então, elas parecem mini estrelinhas, né? Que graça! Parece um chão estrelado ali, mas na realidade é uma pista de dança. Boa, boa. Tem mais novidade, ó. Agora, na decoração que você pode pôr aí, pode colocar mais uma foto pra gente, por favor? Essa daí também parece a primeira, né? Sim, sim. Também tá com as flores suspensas, olha que legal. Também as flores suspensas, que é a tendência máxima de agora, né? É tudo, bastante coisa suspensa, tanto as luzes como também as flores. Lindo. Aí, além da ideia da iluminação e das flores estarem suspensas, tem também a questão da cor. Então, a cor dessas tulipas que estão aí na foto, também é uma cor tendência, que é o marsala, o rosê, né? Então, essa foto é a tendência pura, só novidade. A maioria dos casais, eles vão até você com dúvidas, quanto vai caber e o que vai caber no meu orçamento? Sim. Ou eles já vão com dúvidas, o que que está na moda, o que que eu posso fazer, né? Ou eles já vêm com uma ideia formada pra você? Olha, Miriam, as dúvidas são diversas. A gente tem todo o perfil de casal, mas a dúvida mais constante, a maioria dos casais já chegam com um orçamento estipulado. Lauren, eu consigo fazer, me planejar dentro disso? E pra isso, dentro do cerimonial, a gente vai montando checklist, vai acompanhando as contratações, né? Pra conseguir fazer, englobar tudo certinho, pra ficar de acordo com o sonho mesmo, né? A gente vai mostrar depois, no próximo bloco, as novidades de lembrancinha, tá? Que também você pode fazer, pode até economizar uma graninha, se você quiser. A gente vai mostrar noivas que estão casando de calça. Pois é, você vai me contar se essa moda tá pegando. Porque olha, as fotos que eu vi, eu gostei, viu? Vamos mudar de assunto um pouquinho, eu vi que você tá com a sua bebezinha lá embaixo, né? Eu sou. Ai, que linda. Como ela chama? Quantos meses? Isis, tem sete meses aí. Você tem só ela? Só ela. Só Isis. Muito bem. Agora, Lauren, que é cerimonialista, me fala, o Bem Casado ainda tá em voga? Nossa, super na moda. Isso acho que nunca vai sair da moda, né? Além de ser um doce delicioso, é um composê essencial pra casamento. Ai, não é, gente? Sempre temos o Bem Casado. E tem gente que dá o Bem Casado de lembrancinha, mas eu vou te mostrar algumas outras ideias de lembrancinha também que você pode fazer e entregar que eu achei super criativas. A primeira delas é essa daí, ó, uma pimentinha, tá vendo? É uma pimenta para apimentar a vida do casal. Sim, é bem legal a ideia da pimenta. Ela combina também com aquela ideia do casamento rústico fino, a gente usa bastante, né? É uma novidade, não só a pimentinha, mas outros temperos também, garrafinhas, fazem um composê bem legal com aquele estilo de decoração. Olha só, pra que nunca falte tempero e pimenta no seu casamento, não é verdade? Tem mais uma foto muito bacana de lembrancinha, ó, que você pode pensar aí. São, é, suculentas. Chama, mas suculenta, ia falar cacto, são suculentas essas daí, que bonitinha também. São lindas. Tá em alta a suculenta. Tá, tá em alta, o pessoal gosta bastante. E dura, né? É, o convidado sai todo maravilhado, né? Ai, que bonitinho. Eu ia gostar de ganhar uma no fim do casamento. Ai, eu também, fica lindo. Aí, gente, tá vendo? Às vezes é só pensar, porque é baratinho, você faz a festa. E aí, o que que é? São docinhos? São o quê? Suspirinho? São mini suspiros. Aí a noiva coloca essa tarjetinha toda elegante, né? Esperamos que vocês tenham saído do nosso casamento com suspiros. E aí a gente entrega, geralmente, na saída também das cerimônias. Muito bem. Olha lá, gente, suspiro baratinho. É, baratinho. Né? Muito bem. Agora, a noiva de calça. Antes de mostrar qualquer foto, eu quero te falar, você já fez algum casamento que a noiva entrou de calça? Nós já fizemos casamentos com noiva de calça, mas realizados em cartório. Tá, que ela vai tipo um terninho, assim. Não, Manana, disso que eu tô falando não, viu? Tô falando de noiva de calça na cerimônia. Na cerimônia. Vamos dar uma olhada numa foto? E eu quero a sua opinião aí. Você se casaria com calça? Ai, gente. Linda, né? Vai falar que não é bonito? É maravilhoso. Olha lá, um parece um macacão, né? Uma blusa fina, chique. E o outro, ela não abriu mão do vestido e tem a calça por baixo. Será que essa moda pega, Lore? Então, Miriam, o pessoal da moda tá apostando bastante nisso pra esse ano, tá? A gente já tem algumas coisas dessa tendência incorporadas até nos vestidos tradicionais de noiva. Essa segunda foto aí, onde ela tá com essa saia mais esvoaçante, ela é uma saia removível. Então, é um macacãozinho por baixo, né? Tem um cintinho ali com uma saia removível. Então, é pra aquela noiva que é clássica, quer um vestido, não quer abrir mão de um vestido. Então, a gente coloca uma removível e pra praticidade dela, né? Ficar mais à vontade até durante o evento, a gente tira depois essa saia e ela fica com um modelinho mais sequinho de calças. Eu gostei. Eu casaria, eu acho, que de calça. Vamos ver mais uma foto aí, ó. Pra gente ter opção. Essa daí não abriu mão nem do véu. Olha lá. Tudo bem, são fotos de passarela, né? Que você tá vendo ali. Mas, gente, muito chique. Muito legal. Tudo bem, que você tem que ter um belo de um estilista também pra acertar ali e fazer o negócio sob medida no teu corpo. É, claro. Tem que partir do princípio mesmo de ter um estilista, a noiva que quer uma proposta assim, principalmente por conta do caimento do tecido, né? Então, tem que ver o tecido legal que vai ficar no corpo daquela noiva, né? Pra ver tudo, pra casar de uma forma bacana. Essa daí que tem a proposta do véu também. Dá pra ser utilizado sim, não só esse véu que vai acima mesmo na cabeça, mas também aquele de ombro, que é tipo uma capinha. Sim, uma gracinha. Também é uma tendência bem bacana. Tem mais opção, gente. Pensa o quê? Que a gente pegou uma só? Não. Tem várias opções aí. Ah, essa aí tem o vestido de novo. Ela traz, olha, que chique. É um macacão também. É um macacão também. Não parece ser? Isso, é um macacão também, né? Ah, que massa. Aí ele já é mais trabalhado em renda. É pra aquelas noivas que gostam de transparência, né? Uma coisa mais clássica e a saia de trás já é um tule. Então, fica muito bacana também. Essa saia também é removível, tá? Então, dá pra ter as duas coisas no casamento. Vamos ver o que o nosso público achou das noivas de calça? Tem um WhatsApp que chegou aqui da Selma de Oswaldo Cruz. Selma, Selma. Selma, não gostou, não. A Selma falou boa tarde. Acho que se casar de calça sai totalmente do significado do casamento. Nada mais chique que um vestido lindo. Olha, Selma, eu acho que eu vou concordar com você. Porque assim, se eu fosse casar... Eu casaria de calça. Mas você falar, escolhe calça ou vestido? Eu ia escolher o vestido. Sim. É, noivo já tá de calça. Aí você vai vestido. É, as noivas clássicas, né? É a tradição. Mas tem bastante noivinha que tem essa proposta nova, que já é mais alternada, ligada à moda, e que tá sendo adepta, assim, às calças. E fica lindo também, porque o que importa é o amor. Não é verdade? É mesmo. Lauren, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Sucesso pra você, tá bom? Valeu pelas dicas aí. Tenho certeza que muita gente em casa curtiu.